Um, dois, três, quatro! Mesmo de longe, distante. O tempo é flete e disposto, que quase nunca tranqueia. Remalhando o tempo é vida, e só lembranças volteia. Recuerdo das tropas largas, errotas do pensamento, de ensinar sonhos e pingos, no rumo de livramento. De ensinar sonhos e pingos, no rumo de livramento. A tropa o contratiador era o que mais se ajustava, sem ofrecer a confiança que o capataz contratava. Virava ao longe o bombeiro, seguido pelo fiador, e logo atrás a culatra empoerada do corredor. E logo atrás a culatra empoerada do corredor. Então, ó, vai. V basket, ó, vai. Vvez, vem. Então, ó, vai. Então, ó, vai. No fio do arame eu serei Choro o que o peito não sente Pra onde for os tropeiros Histórias da nossa gente Soleio a peros num gancho Numa tarde de domingo Que não reflete na argola A silhueta de um bom pingo Que não reflete na argola A silhueta de um bom pingo Nos olhos verte a esperança A cada marte de espera Que se eu não canteiros Nas tropas de primavera Que a cada nova porteira Passe pra diante o fiador Seu eufrágio assuma o posto Sempre, sempre no contrafiador Seu eufrágio assuma o posto Sempre, sempre no contrafiador Na tropa o contrafiador Era o que mais se ajustava Seu eufrágio assuma o posto Seu eufrágio da confiança Que o capa atrás contra nada Tirava Tirava o lucho ponteiro Seguido pelo fiador E logo atrás E logo atrás A colatra empoerada Do corredor E logo atrás A colatra empoerada Do corredor Na tropa o contrafiador Era o que mais se ajustava Seu eufrágio Era a confiança Que o capa atrás Contratava Mirava o lucho ponteiro Seguido pelo fiador E logo atrás A colatra empoerada Do corredor E logo atrás A colatra empoerada Do corredor Sentir o vento no agosto A poeira E a rua andante E ouvir o ferro pegado Mesmo que longe Descante Obrigado, Macaria!